Música Fotos de lembranças, espalhadas fecham Aqui nesse quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Foi 15 da manhã, tomando meu risco e pensei em ti Esperando amanhã, sei que a esperança de te estar comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Pra que fazer, pra que fazer feliz Pra que fazer feliz Música Música Fotos de lembranças, espalhadas fecham Aqui nesse quarto, sozinha com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Foi 15 da manhã, tomando meu risco e pensando em ti Esperando amanhã, sei que a esperança de te estar comigo aqui Comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Pra que fazer Música 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 Música